28 milhões de brasileiros sofrem com aquele barulhinho que atormenta os nossos ouvidos, o zumbido. No Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença, especialistas chamam a atenção para o tratamento correto. Durante anos, para a dona Clélia, o silêncio simplesmente não existia. Depois de uma gripe que eu tive, um resfriado muito forte, e tudo passou, né? Então, depois comecei a sentir um zumbido no ouvido. E não tinha hora nem lugar para ele aparecer. Ela não sabia, mas não estava sozinha. Esse zumbido, que pode ser contínuo ou intermitente, tira a paz de mais de 278 milhões de pessoas no mundo. E muita gente nem sabe que dá para se livrar dele. O zumbido é como um sinal de que algo não vai bem. Por isso, o primeiro desafio é descobrir qual a causa dele. E aí a lista é vasta. Pode ter a ver com alimentação, ser resultado de uma exposição a um barulho muito alto, ou até consequência do uso desses aparelhinhos aqui, tão comuns no nosso dia a dia, os fones de ouvido. É proibido você usar o fone de ouvido? Não, não é. Seja ele o plug, seja ele a concha. Mas você não pode usar o fone por mais de duas horas sem dar um intervalo de pelo menos cinco minutos. Na maioria das vezes, o tratamento consegue ao menos amenizar o problema. A dona Clélia ficou completamente curada. Eu já estou ótima.